Novinha vem 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 Sua buceta tremendo 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 Olha o movimento Que a buceta tá fazendo Tremendo Tremendo Olha O movimento Que a buceta tá fazendo Olha, olha o movimento que a Bruncita tá fazendo Olha, olha o movimento que a Bruncita tá fazendo Trame, 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 trame mesmo Olha o movimento que a Rapucêta tá fazendo Trame, 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 trame Olha o movimento que a Rapucêta tá fazendo Novinha, vem, vem, vem Sua buceta tremendo, tremendo, tremendo Olha o movimento que a buceta tá fazendo Tremendo, tremendo Olha o movimento que a buceta tá fazendo Olha o movimento que a bolsa tá fazendo Olha o movimento que a bolsa tá fazendo Treme, 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 treme mesmo Olha o movimento que a rabo cê tá fazendo E Volksfest